Seinto Seiya, Men-Ou Hardest, 12-9-Hen! Mas, de 2006, esse jogo aqui por ser Cavaleiros do Zodíaco e do gênero de luta, eu por ser um fã, é, gosto muito da série, da franquia Cavaleiros do Zodíaco, né, só não, aí vamos dizer que dos Cavaleiros do Zodíaco eu gosto lá desde a Guerra Galáctica até a Saga de Hades mesmo, assim, né, sendo a minha favorita a clássica dos Cavaleiros de Ouro das Doze Casas, né. Aí tudo que é referente a Cavaleiros do Zodíaco eu consumo, desde jogos aí até alguns episódios e algumas séries que estão saindo aí até hoje, né. Mas vamos lá, falando do game, esse game aqui do gênero de luta de 2006 é conhecido por ter uma jogabilidade um pouco travada e por destruir os controles do Playstation 2. Aí a gente vai jogar um pouquinho aqui, vocês vão entender o porquê, né. Aí esse jogo ele é interessante por quê? Porque ele conta a série da Saga de Hades de uma forma resumida, pelo menos, mas pelo menos os fatos principais e as batalhas principais que acontecem na Saga de Hades, né, pra quem assistiu aí, acontecem no jogo. E o jogo ele é referente somente a Saga de Hades, não tem nenhuma saga anterior ou posterior a essa, né. Aí no menu a gente consegue encontrar aqui o Hades, que é a única coisa que a gente consegue fazer fora o modo versus, que é aqui a Batalha dos Mil Dias, que é tipo um modo versus, ou um modo treino que a gente consegue fazer, e todas as outras opções aí, ó, a não ser, é... Tipo o álbum, onde todas as imagens e alguns vídeos ficam disponibilizados aqui no Zodiac Holiday, e as opções do game, né. Aí tem algumas outras opções, como campeonato, treino, que não estão abertas aqui ainda nesse modo, né. Aí, obrigatoriamente, pra gente conseguir desbloquear o restante do conteúdo do jogo, a gente precisa entrar no modo Hades, que é o modo história do jogo. Porém, o modo história do jogo, ele é um... ele é fraco. Por que ele é fraco? Aqui nós temos a opção de continuar um novo jogo ou criar um novo jogo, né. Continuar um jogo ou criar um novo jogo. O modo história dele é fraco, por quê? Porque ele é baseado em falas. Olha lá, ó, presta atenção. Finalmente, a hora chegou. Por 243 anos, eu estive sentado nessa cachoeira e observado, sem me mover. Mas agora, isso chegou ao fim. Muito, muito a oeste. É, fica uma torre, uma grande torre selada pela Atena durante a Guerra Santa passada. Com o tempo passando, o selo foi ficando fraco. E agora, ele vai quebrar. Ele está para quebrar, né. E agora, os 108 espectros de Hades vão voltar a ver a luz. A luz, que é a luz do céu, que é o céu do céu do céu. E agora, os 108 espectros de Hades vão voltar a ver a luz. Guerra Santa, que é meio que o prólogo aí da saga de Hades, né. Que os fãs da série Cabelos e Odíaco conhecem muito bem. Aí, o ponto que eu falei que é fraco, é porque vai ficar muito nisso. De imagens e textos. E a ação é pouca. Muito pouca. É mais um pouquinho aí da CG, inicial. Quem está aí? Por alguma razão, eu estou sentindo um Cosmo forte por perto. Ele está chegando na entrada deste lugar. Mas aqui existem muitas barreiras. É exatamente como o Mestre Ancião temia. Ancien Teacher. É o Mestre Ancião. Pare aí! Dê outro passo e a sua vida será minha. Você esqueceu do meu rosto, Mu? Dê uma boa olhada. O quê? Como pode ser isso? Então você se lembra de mim. Mu, siga meus comandos. Agora, eu te darei doze horas. Para me trazer a cabeça de Atena. Eu não posso. Mesmo numa ordem vindo de você, eu não posso fazer isso. Seu tolo! Tem outra pessoa. Só pela voz, né? Como você resiste ao verdadeiro mestre? Você não entende as consequências? Mu! Aí tem outro cara também. Dá pra saber quem é, né? O que é isso? Vocês? Máscara da Morte de Câncer e o Afrodite de Peixes. Aí conta a história do... Bem resumida do... Do próprio anime, né? Tudo isso aí acontece no anime, no mangá. E aí tem mais três carinhas de longe. Aí só da gente ver a CG, a gente vai desbloqueando coisas, ó. A gente desbloqueou uma história nova lá no... Zodiac Holiday. Naquela opção que a gente viu lá. E aí são essas imagens, essas animações, né? Aí o modo história é basicamente isso. Eu não sei se aqui vai ter uma luta já. Então você ainda persiste, não é? Ha ha ha! Não fale conosco como se fôssemos fantasmas. Nossos votos de lealdade ao Lord Hades nos deram uma nova vida. Vocês negociaram suas vidas para se tornar melhores cães de Hades? E agora vocês vêm por Atena? Você é uma desgraça. Amo! Fique fora disso. É... Nós não estamos procurando isso. É tipo lutar com ele, né? Nós apenas queremos a cabeça de Atena. Então você não me deixa escolha. Aí eu acho que vai lutar. Ou não. Pare, Mu! Esses dois são meus peões agora. Apontar seus punhos para eles significa que você apontou seus punhos para mim. Ah, eu mudei em medo. Saia da frente! A defesa da casa de Ares pertence a mim. Mu de Ares. Eu não deixarei vocês passarem se vocês não me derrotarem. Como você deseja? Então morra! É, eu acho que eu vou lutar com a Máscara da Morte. Ou não. Ah, o Seiya chegou, é verdade. Quem? Quem interfere? Hã? Você? Seiya! Mu, o que está acontecendo? Está vendo? É só o diálogo, blá, 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 blá. Eu não esperava que você fosse derrotado assim tão facilmente. Ah, Máscara da Morte, Afrodite! Mas eles morreram durante o conflito das Doze Casas. Como pode ser? Isso é um pesadelo? Ou eles são fantasmas, Mu? Não são fantasmas, eles renasceram como Espectros, guerreiros de Hades. Espectros de Hades? Hades é o verdadeiro mal que deseja o fim de Atena. O selo da guerra passada ficou fraco e ele está se preparando para voltar à superfície. Atena nos deu, os guardiões, tempo de vida para nos prepararmos até essa nova guerra santa. E o que? É... A ressurreição do exército de Hades vai trazer destruição... Para esse lugar e eles querem a cabeça de Atena. O que? Ah, então vai ser que nem a batalha contra Poseidon. Os cavaleiros de ouro não podem deixar este lugar sem defesa. Eu devo admitir que eu estava... É... Não estava acreditando muito no que o mestre Ancião disse por um tempo. Mas uma coisa sei, o que você veio fazer aqui? Eu vim para a Grécia para conversar com a Marim. Então eu senti um cosmo estranho vindo desse lugar. Ai, Mu, tá bom. Então você pode ir embora. Vem não. Blá, 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 blá. E cadê a briga? O quê? Isso não é mais lugar para você. Saia daqui agora, o Mu falou. Você, Shiryu, Yoga, Shun e o Iki, nunca mais devem voltar aqui. Se vocês fizerem, eu terei que matar vocês em nome de Atena. Matar? Esta é a vontade de Atena. Ei, pare de falar isso. Nós somos os cavaleiros de Atena. E agora que você me disse sobre Hades, nós temos que agir. Tenho certeza que os outros irão sentir a mesma coisa. Mu, alguma coisa está errada. Deixa-me ver Saori, deixa-me ver Atena. Cala a boca, seu moleque. Saia do caminho. Fedelo de bronze. Ou você quer ficar por aqui e me forçar a matar você. Aí tem algumas opções, mas tipo, sei lá. Claro, acho que é pelo modo de dificuldade. Eu não consigo escolher outra opção a não ser bolinha. Um fantasma como você não pode me derrotar. Ah, agora a gente luta. Que coisa, né? Ou não, né? Mais diálogo. Desculpa, mas eu não posso ignorar... Não, desculpa, mas eu tenho que ignorar o seu aviso. E tratar com esses patéticos fantasmas. O que é que você está fazendo é a sua! Você é que vai sair fora! Venha! Máscara da Morte! Tudo bem? Se é isso que você quer, eu vou matar você aqui agora. Ah, agora nós luta. A gente vai ver finalmente o jogo. Mostra lá, ó. A ceia de Pegasus contra o Máscara da Morte de Câncer. Com a Sapores, né? Aí à medida que a gente vai lutando contra eles e vencendo, a gente vai desbloqueando eles no modo verso e tal. Vem, Máscara da Morte! Eu vou te destruir como o caranguejo que você é. Sei lá. Aí, ó. Saia da minha frente, Cavaleiro de Bronze! E feliz ou terei que te matar. Olha lá, a luta! Aí nesse modo de jogo, ó. A gente controla pelo analógico ou pelo direcional. E os botões são fraco, médio e forte. O quadrado é o fraco, o X é o médio e o bolinha é o forte. Aí o triângulo, ele dá um raio, ó. Só que eu tenho que encher minha barra de energia embaixo, tá vendo? A barra de Life lá em cima, o tempo e a barra. É só apertar o L1, ele enche a barra. Se eu apertar o R1, eu defendo. E aí se eu apertar o triângulo agora, ele dá o raio. Se eu der uma meia lua... Ai! Ele me bate! É. Arrebento. Eu dou um meteoro! Aí é meia lua. Enche a barra. Aí vai ter a parte de... Destruir o controle, que vocês vão entender. Quer ver, ó. Quando a barra de um dos nossos dois de Life chegar a zero... Vai ter uma animação. Dá pra agarrar também, ó. Ah, ele me agarrou pro meu. Aí pra agarrar tem que defender e apertar o forte, se eu não me engano. Tá vendo? Ah, levanta-se! Ah, eu esquivei. Aí, agarrei. A animação de quem agarrou. Agora acho que ele morre uma vida. Não, não morreu não. Ah, ele morreu. Olha lá. Aí vai aparecer a Pandora. Aí tem que ficar... Apertando os botões e mexendo o analógico pra ele levantar. E aí, cada vez que ele cai, percebe que fica um... Tipo um negocinho, uma bolinha vermelha debaixo do Life dele ali, ó. Aquilo significa que ele já caiu uma vez. Ah, e a próxima vez que ele for levantar, é mais difícil pra... Olha o especial, tomou. Só que eu acho que se ele morrer pelo especial, ele não levanta. Só que o computador vai me counterar, quer ver? Sempre me countera, velho. Ah lá, não conseguiu counterar. Nossa, acho que agora ele morre. Sem a Pandora ajudar. É, morre. Uh! Tem um esquema que nem eu acertei o especial. Aí você viu que apareceu o quadrado? Rápido. Tem um momento dentro da animação do especial de cada personagem que se a pessoa que tomou o especial conseguir apertar o botão que aparecer naquela hora, ele disputa comigo. E aí, se ele vencer aquela disputa de ver quem aperta os botões mais rápido, ao invés de eu dar o dano do especial, ele se defende e ele acerta o especial dele em mim. Ou seja, dar o especial desse jogo aqui contra o computador é uma loteria, porque o computador sempre acerta o tempo certo do counter e a gente tem que fazer aquela disputa de botões. E o Máscara da Morte simplesmente caiu morto porque ele tomou o especial, né? Tipo, ele não perdeu por dano em si, né? E aí, se ele tivesse perdido por dano em si, ele ia cair de novo. Aí a Pandora ia ficar lá... Ah, Máscara da Morte! Aí ia ter que ficar sacudindo o controle pra ver se ele conseguia levantar. Aí apareceu lá o novo personagem Mephisto. Apareceu. Quer ver? Eu vou colocar uma luta no Versus e vou tentar vencer só batendo pra vocês verem como é que é. Aí, ó. Eu coloquei no Versus aqui rapidinho e Odisseia contra o Shiryu. De dragão, o computador controlando. E eu vou tentar derrotar ele sem dados especiais pra vocês verem como que... Esse jogo tem a fama de ser o destruidor de controles do Play 2. Isso se o Shiryu não ganhar de mim, né? E aqui no Contra é mais difícil do que o Modo História porque ali no Modo História tava no começo do jogo, né? Tá agarrado? Pum! É o Teca. Pateoro! Ah, ele me deu o Excalibur. Aí pode ver que a armadura dos personagens é... Ah, o especial dele! Me acertou o especial, olha lá. Ele vai me dar o último dragão. Não sei que botão que eu tenho que apertar. Era o quadrado. Será que ele vai me matar? Acho que vai, hein? Ah não, quase me matou, vela. Olha lá. Ah, tem um esquema de defesa mesmo. Ah, isso aqui é tipo a opção que... A opção que ele acerta é o que faz a reação. É que nem eu cair, ó. Tenho que sacudir o analógico e apertar os botões pra levantar. Aí vai ficar uma cruz do meu lado ali, ó. Eu não lembro como estoura o sétimo sentido. Agarrei. Meteoro. Pegar a mão na cara. Carrega aí. Só que agora se eu acertar ele morre. Aí, ó. Agora ele caiu. Aí se eu ficar sacudindo aqui eu atrapalho ele. Só que o computador, né? O computador levanta. Esquivou. Agora eu tenho que ficar esperto que ele taca a barra dele no máximo. Tomei. Tomou também. Claro. Tentou me agarrar. Tomei. Tomei. Carrega. Pum. Ai, Shiryu. Meteoro. Tomou. Tô perdendo ainda. Some Aí ó, ele caiu de novo Aí tem que ficar socorrendo contra ele Fica caindo E eu tô quase perdendo Eu tive que bater nele bastante Meteoro Tomou Tomei especial Ah não, defendi Toma socão Tomou Caiu de novo Shiryu Vamos Shiryu E agora? Agora você não levanta Agora você fica aí caído Não Pede Fica caindo aí Ele não vai levantar E aí ele perdeu Nossa Nossa Para quebrar o controle aqui é como? Facinho Então jovens, nós ficamos aqui hoje com Cavaleiros do Zodíaco Radis De Playstation 2 Game esse do gênero de luta Vocês viram aí né Que não é o gênero de luta convencional É um gênero de luta meio 3D De 2006 Game esse que fez muito sucesso na época Que foi logo na época que tava sendo transmitido pela televisão A saga de Radis na TV aberta aqui no Brasil Aí depois desse game Como ele fez bastante sucesso Por intermédio da nostalgia Eu acho que nem pela jogabilidade Mas pela nostalgia Muitos outros jogos da franquia Cavaleiros do Zodíaco Foram saindo né Aí depois tem a Tem um jogo do Cavaleiros do Zodíaco Que conta a saga dos Cavaleiros de Ouro Aí tem depois a saga dos Cavaleiros do Zodíaco Que tem um jogo do Cavaleiros do Zodíaco Que junta a saga dos Cavaleiros de Ouro Com a saga dos Cavaleiros de Hades Aí esse último que saiu aí agora Não, aí tem um depois que Tem os Cavaleiros de Ouro Poseidon e Hades Aí esse último que saiu agora Tem os Cavaleiros de Ouro É... Os Cavaleiros de Odin Os Poseidon E os de Hades Até o final Que é pra Playstation 4 Eu acho Ou tem pra Playstation 3 se eu não me engano Mas é isso aí, homens Se vocês gostaram do vídeo aí Deixa o like Se vocês não forem inscritos no canal TVAV Por favor, se inscreva E se vocês já jogaram esse game aí Deixa nos comentários Pra eu saber, né Se tiver outro jogo Que vocês gostariam de ver aqui no canal TVAV Pode deixar nos comentários aí Que o Zezinho Assim que possível Vai dar uma olhada nos comentários E vai responder cada um de vocês Beleza, jovens? Então, eu agradeço a todos Que assistiram o vídeo até aqui Muito obrigado por tudo Muito obrigado por todos E até o próximo vídeo, jovens Valeu! Tchau! 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 O que é isso?